Puta que pariu Ai que 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 é isso aqui está aqui está aqui está aqui está aqui está aqui Plane 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 A sua esquerda Matei 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 Tome isso Atrás atrás Caralho! Pera aí Boa roupa Caralho Deixa sair a porta porra Matei, matei, matei Vou morrer Por segundo maluco Por pouco, por pouco Platinum Esse foi tenso no final